Uma coisa que eu acho que é fundamental, essa é de mim desde sempre, é que a Universidade Pública Brasileira, além de formação de recursos humanos de alta qualidade, que a gente faz sem dúvida nenhuma, ela deveria retornar para a sociedade o investimento que ela coloca, que seja transformado em empreendimentos inovadores que possam gerar riqueza para a sociedade. Meu nome é Nívio Ziviani, eu sou um empreendedor serial. Nasci em Belo Horizonte, em 1946, tive polio no início dos anos 50, e isso teve um impacto muito grande. Mas, por sorte, eu adorava andar de bicicleta, então eu ficava em cima de bicicleta. E aos 16 anos, quando aí eu pus um motor na bicicleta. Eu fiz engenharia mecânica, justamente porque eu gostava de automobilismo, de competição. E aí comecei a estudar programação de computadores. E aí nunca mais parei. Fui convidado para dar aula de programação de computadores na Universidade Federal de Minas Gerais. O Ministério da Educação resolveu criar um curso de processamento de dados a assumir o desenvolvimento desse projeto. A primeira decisão de fazer um mestrado na PUC do Rio de Janeiro, saí para doutorado na Universidade de Waterloo. É a universidade que gerou mais startups, empreendimentos inovadores. E eu, então, vivi parte daquilo. Parece que o vírus meio que entrou, né? Quando eu voltei em 1982, assumi logo uma disciplina e, ao mesmo tempo, assumi a coordenação do curso de pós-graduação em Ciências da Computação. A web era construída basicamente de textos. Então, de repente, eu me senti no centro do palco, porque eu já vinha lidando com esse tipo de problema. E aí eu comecei a criar mecanismos de busca. Um dos alunos, Vitor Ribeiro, o nome dele, resolveu desenvolver um robô que passeava pela internet em busca de servidores web. Família miner de agentes para a web. Nós tomamos a decisão de criar um empreendimento. E o número de usuários no site miner dobrava a cada 25, 30 dias. Uma exponencial incrível. A beleza desse primeiro experimento é que você cria empregos nobres, né? Retém pessoas bem formadas. Você cria riqueza. Ainda em 1999, nós decidimos criar um mecanismo de busca que a gente chamou de Todo BR. Criamos o Todo ES na Espanha. Criamos o Todo CL no Chile. E tomamos a decisão, logo no início de 2000, em março, de criar a empresa que a gente chamou de Aquan. E o que a gente fazia na Aquan era pesquisa e desenvolvimento o tempo todo. Tinha dissertações de mestrado, teses de doutorado, que eram injetados com tecnologia no buscador. A gente acabou entrando no radar do Google. Foi a segunda empresa que a Google comprou fora dos Estados Unidos. Contratou toda a engenharia da Aquan e criou um centro de pesquisa e desenvolvimento para a América Latina e em Belo Horizonte. O case mundial foi em notícia no mundo todo. E a gente continuou trabalhando com busca. A Nemu foi uma empresa com foco no e-commerce. Em 2015, 30% do e-commerce brasileiro passava pela Nemu. Resolvemos abrir um empreendimento na área de inteligência artificial. Foi a Comunica. Ela faz a ponte entre negócios e a inteligência artificial. A beleza da inteligência artificial é que você consegue atuar em diversas áreas, mas o objetivo é sempre empoderar o especialista. E a gente precisa do especialista para ele dizer se aquilo que a gente está dizendo está correto ou não. Parte dos 200 artigos científicos submetidos e a série de livros, vários livros, foi tudo digitando assim com dois dedos, por limitação mecânica mesmo. Então, no caso dos meus livros, eu sempre entregava a imagem de um PDF. A editora simplesmente imprimia. Então, é um trabalho grande mesmo. Persistência, né? Para todos nós, nós já temos aqui! Legenda Adriana Zanotto